Nós sabemos que o amor pode inspirar qualquer pessoa. Conhecemos histórias como a de Messi, que desde criança namora a mulher, que é hoje sua esposa. Mas nem todos têm essa sorte. Inclusive, alguns passam por situações completamente complicadas por conta de sua namorada, ex ou por um caso. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito dos jogadores que tiveram suas carreiras destruídas, ou quase, por causa de uma mulher. Então já vai deixando seu like logo no início do vídeo pra você não esquecer, e assiste até o final, que eu coloquei um bônus, um tanto curioso. Número 7, Zinchenko. Nossa lista será aberta com uma história muito recente. Aconteceu com o defensor do Manchester City, Oleksandr Zinchenko. E é quase inacreditável essa história. Em agosto, Vlada Sedan, a esposa do jogador, criticou publicamente Pepe Guardiola, o treinador do City, por sua escolha errada para a partida da Liga dos Campeões contra o Lyon. E já no dia seguinte, Oleksandr teve que se desculpar pelas palavras de sua esposa, aos fãs, à imprensa e ao próprio Guardiola. Como resultado disso, ele quase foi vendido na janela de transferências de verão. Além da desconfiança de Pepe, nessa temporada, Oleksandr também sofreu algumas lesões. E agora, o ucraniano não consegue lugar nem mesmo no banco. Então não vamos nos surpreender se ele se tornar a primeira pessoa que Guardiola decidir colocar na lista de transferências de janeiro. Número 6, Cristiano Ronaldo. Aposto que muitos de vocês conhecem esse caso por conta da repercussão que teve há pouco tempo atrás. A modelo Catherine Mayorga alegou que, durante uma festa em Las Vegas em 2009, teria sido vítima de uma violência por parte de Cristiano Ronaldo em um quarto de hotel. A investigação do caso foi reaberta em 2018, após uma reportagem da Der Spiegel. Porém, novamente, foi arquivado por falta de provas. E com esse caso, Cristiano acabou gastando quase 50 milhões de reais em honorários advocatícios por causa da acusação. Segundo fontes, em 2010, ela teria aceitado pouco mais de 2 milhões de reais como parte de um acordo extrajudicial para não falar publicamente sobre o caso. E o caso foi reaberto em 2018 porque Mayorga entrou como uma ação para tentar anular as regras do acordo. Ela alegou que estava mentalmente incapacitada e foi coagida a assinar o documento. Até hoje, as pessoas associam o nome dele a esse suposto caso de abuso. E em sua estreia pelo Manchester, um avião passou sobre o Old Trafford com uma faixa escrita Acredite em Catherine Mayorga. Existem diversas fotos e até um vídeo dos dois juntos na noite do incidente. Mesmo arquivado, o processo ainda ocorre na justiça dos Estados Unidos e a modelo exige a indenização de 420 milhões de reais do jogador. Número 5 John Terry e Wayne Bridge Em 2010, o ídolo dos torcedores ingleses, em apenas algumas semanas, se tornou o jogador mais odiado do país. Isso se deve ao relacionamento íntimo de Terry com a esposa de seu companheiro de equipe da Inglaterra, Wayne Bridge. John Terry e Vanessa Perroncel tentaram cuidadosamente esconder seu romance, mas acabou não dando certo. E o pior de tudo, não foi apenas a traição em si, mas sim o fato dela ter engravidado por conta dessa relação e ter perdido o bebê intencionalmente, se é que vocês me entendem. E essa atitude foi tomada a pedido do próprio Terry. Revelando todos os detalhes do seu relacionamento com Perroncel, a imprensa acabou com a reputação de Terry. Ele ficou sem a braçadeira de capitão na seleção da Inglaterra na Copa de 2010 e foi até mesmo vaiado pela torcida do Chelsea quando o caso explodiu lá no Reino Unido. Além disso, Bridge não se conformou com tudo que havia acontecido e decidiu ir para o Manchester City para não cruzar com seu amigo que o traiu. Só que o Wayne não teve sucesso por lá e ele começou a vagar por empréstimos. Chegou a tal ponto que ele encerrou sua carreira por nunca mais ter conseguido se recuperar do trauma. Isso porque em seu relacionamento com Vanessa, ele já tinha um filho. Número 4 Andriy Shevchenko Em Milão, Shevchenko conseguiu tudo o que sempre quis. Escudeto, Liga dos Campeões e a Bola de Ouro. Parecia que tudo estava indo bem demais. O ucraniano havia se tornado uma lenda e marcou época com o pessoal do Playstation 2. Mas infelizmente sua esposa, a modelo americana Kristen Pazic, fez uma exigência que acabou realmente destruindo a carreira gloriosa do jogador. Ela queria que seu filho Jordan crescesse e fosse criado em um ambiente de língua inglesa, principalmente por ela ser americana. E em 2006, o Chelsea acabou sendo beneficiado pelas exigências de Kristen. Eles fizeram uma proposta para o jogador ir para a Inglaterra. Mas lá, Shevchenko não correspondeu às esperanças de Romana Abramovic e se tornou uma das piores contratações da história da Premier League. Número 3, Neymar Um pouco semelhante ao caso de Cristiano Ronaldo, a história entre Neymar e Nájela rendeu meses de polêmicas. E assim como o do português, foi arquivada por falta de provas. Mas além desse caso, um outro que aconteceu mais recente, complicou novamente as coisas para o jogador brasileiro. Só que dessa vez a treta chegou a ser um dos motivos para ele ter o contrato encerrado com a Nike. Segundo uma nota à CNN, a empresa alegou que Neymar teria abusado de uma funcionária da empresa em 2016. Porém a mesma não quis prosseguir com o caso na época. E isso acarretou que em 2020, a Nike decidiu rescindir o contrato com o jogador, porque segundo a empresa, ele não quis colaborar com as investigações do caso. E se essa alegação e a de Nájela forem verdades, a carreira do jogador estará acabada por suas atitudes. Porém se forem mentiras, sua reputação estará sendo manchada de graça, sem nenhuma consequência às mulheres que as fazem. Número 2, Adil Rami O próximo na lista é o zagueiro francês Adil Rami, também conhecido como ex da Pamela Anderson. Embora a Pamela seja quase 20 anos mais velha do que Rami, tudo estava bem entre eles até 2018. E de repente, alguns meses depois, o jogador ganhou a Copa do Mundo na Rússia com a seleção. E o casal acabou se separando. Os jornalistas rapidamente divulgaram a história da separação de Rami e Anderson, e com isso eles acabaram relembrando da vez que o francês estava jogando lá no Marseille, e faltou a vários treinos do time, citando aí circunstâncias familiares. Só que a verdade é que naquela época, tanto Rami quanto a Pamela estavam indo para as filmagens do Fort Boyard, que é tipo umas Olimpíadas do Faustão lá da França. O clube obviamente acabou descobrindo, e por conta disso acabou rescindindo o contrato com o jogador. Com isso, ele acabou indo para o Fernand Bat, perdeu a visibilidade e nunca mais foi convocado para a seleção. O primeiro lugar não poderia ser diferente. O casal mais polêmico do futebol merece muito a primeira colocação. O início do relacionamento já causou aí muitas emoções desagradáveis. Vanda traiu o seu marido, Maxi Lopes, com quem ela tinha três filhos, em um caso de amor com Mauro Icardi, na época de Sampdoria. E o pior de tudo é que Icardi era fã de Maxi Lopes, e acabou virando amigo dele quando chegou ao clube. E poucos meses depois que o caso veio a público, Vanda e seus filhos se mudaram para a casa de Icardi, que estava em grande ascensão no futebol, enquanto Maxi já estava ali no seu fim de carreira. Pouco tempo depois, Mauro foi para a Inter de Milão e seu futebol estava melhorando mais e mais. Tudo estava indo muito bem, até Vanda se tornar o seu agente de futebol. A tática da apaixonada esposa de Mauro era direta. Ela não hesitou em culpar a administração, os treinadores e os jogadores do Nerazzurri quando as coisas não iam bem. E com isso, o relacionamento do jogador com o clube foi de mal a pior. E por conta deste comportamento, ele acabou se transferindo para o PSG. E lá tudo foi de mal a pior, e hoje ele não tem mais vaga nem no time titular. Lembrando que ele ainda é um jogador muito jovem, porém nunca mais conseguiu se firmar no futebol, como na época de Inter de Milão. Já Maxi Lopes, que já foi até campeão da Champions com o Barcelona, reclama até hoje que a ex-esposa não permite ver os filhos. E desde todo esse incidente, o único título que ele ganhou foi a Taça Guanabara com o Vasco em 2019. E agora vem aí o bônus. Serdar Aziz Se você não o conhece, Serdar é um dos melhores jogadores turcos da atualidade. Ele tinha uma carreira muito consolidada e estava tudo indo muito bem no Galatasaray. Até sua esposa cometer um leve deslize. Perto de um jogo importantíssimo no final de dezembro de 2018, Serdar informou o clube que estava impossibilitado de saúde e se recusou a jogar a partida. A diretoria acreditou nele e acabou liberando o jogador. Porém, dois dias depois, sua esposa postou uma foto com ele nas Maldivas. Os fãs obviamente se revoltaram com a situação e exigiram uma punição para o jogador. O Galatasaray o colocou imediatamente na lista de transferências e ele acabou indo para o Ferner Bat. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui toda semana.